Olha aí quantos quilômetros eu andei, filho, 43, só que eu só zerei na estrada, então deve ter uns 50 quilômetros aí andado. Agora você calibra. Filhos, presta atenção. Como que eu sei que o pneu tá quente, pega com a luva, põe aqui, ó. E passar um pouquinho pra luva, é sinal que tá um luxo. 5 segundos na mãozinha, conta. 1, 2, 3. Olha, começou a esquentar a luvinha, tá um luxo. Agora tá pronto pra calibrar, entendeu, mestre? É nóis, ó. Quanto é um 20 reais, barato, hein? Pra ter essa moto é barato. Lembrando que vai tá cheio, por quê? Porque como eu fiquei andando em linha reta, então eu joguei 35 aqui na dianteira, entendeu? Na bombinha lá em casa. Pra não ferrar o pneu, porque você anda em linha reta, pica o andar com o de murcho. Agora sim. E aí Tem um, tem um, tem um, tem um. Tem um, tem um teraísimo. Tem um pouco menge? Ter um, ter um, tem um. Ter um, pode ter com a teraquinho depois. Olha lá, bota o tava. Ai! Ai! ai 33, ai 32, ai 31, luxo, e agora lá atrás, lá atrás eu bolei irmão, eu bolei, eu bolei, eu bolei, eu vou aqui, 25, 25 na traseira hoje, foda-se, vamos ver, vamos ver, é, olha lá, escuta, 37, 37 irmão, é, push, push, venha, venha, come the power, off grip, Deixa eu me demorar um pouquinho, ok, agora, vamos entrar em Tufani, é, Tufani, Tufani. 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 Agora é hora de calibrar de novo, filho, porque agora é pra casa, ó, a mão escureceu, tá bom, 34 e 36, frio, porque eu já fiquei com uma cotinha aqui, comi um negocinho e Então eu tô indo frio, cheinho Pra não gastar Porque eu vou andar em minha rétia